Música 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 Orar, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Oh Deus, acorremos ao altar com os nossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e mostrou o presente entre os homens. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa formação. Na verdade, é justo e necessário. Nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor, o Vais Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor do vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, Ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. A scarf atenção, certains aos anjos e a todos os santos, Deus e o Santo dos santos, Deus e a gratidão de Cristo. Santo 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 é o Senhor Jesus. Santo Santo Santo, Ele nos Porque Deus é sofrido e até a gente não conversar Porque Deus é sofrido e até a gente não conversar Se Deus me derram as palavras, as suas palavras não vai parar Se Deus me derram as palavras, as suas palavras não vai parar Não, não, não vai parar Não, 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 não passará Usando a Jesus Cristo, o Filho de Maria Entendido por mim, em nome do Senhor São os santos, os santos, os santos, os santos É o Filho de Deus que diz Porque Deus é sofrido e até a gente não conversar No meio do mesmo, é a sangue e a terra cheia o seu coração Se Deus me derram as palavras, as suas palavras não vai parar Se Deus me derram as palavras, as suas palavras não vai parar Não, 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 não vai parar Não, 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 não vai parar Na verdade, o Pai, vos sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Amém Do mesmo modo, ao fim da cena Ele tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vire de Senhor Jesus Celebrado, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós nos oferecemos, Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque vos tornasteis dignos E estar aqui, na vossa presença E vos servir Receber o auxílio à nossa fé E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-nos, Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo amor inteiro Pela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o Nosso Bispo Armando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, Pai, da vossa igreja Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Maria do Arte Oliveira Pinho Augusto Carlos Pinho Ibramento Luiz Jovelina Elza Filomena Ana Gervásio Ivone Oliveira Leandro Oliveira Zacarias Neuza Piedade Sodré Nazaré Santos Maria de Fátima Verdiana Francisco Oliveira Francis Souza Edith Antônio Oliveira Linda Verdiana Irã Carlos Rodrigues Almeida Diácono Maíra de Souza Lima Jorandinho Pelo do Lago Frei Lutas Frei Lutas Frei Lutas Louvé Pascais Rodrigues Padre Adício Maria das Dias Oliveira Polencio Pedro da Silva Antônio Pedro da Silva Raio Monato da Silva João Pedro da Oliveira José Carlos Maria Alves Nascimento Marlin Lucas Maria López da Costa Eliente López Gonçalves Francisco Feitosa José Rodrigues da Silva Cícero Rodrigues Giovanni Lene Francisco Bruno Aprídido Pamela Ferreira da Silva Raquel Suave Barbosa E de todos os que partiram desta vida A colheira da voz da luz da vossa face Lembrai do seu pai dos vossos filhos Os pedimos também Senhor pela legionária Maria Alves de Lima que faz aniversário Mas também rezeimos por todos os genitores de nossa paz paróquia Rezeimos pela saúde Francisca da Oliveira Francisco Joaquim Silvio Mesquita Francisco Jorge Marconcelos José Marcos de Santa Costa Ana Francisco de Oliveira Pedro Henrique Silva Silva Viu pela saúde Raimundo São João Francisco Francisco Pereira de Oliveira Maria Carolina Silva Francisca Pereira de Sousa José Alves do Nascimento Renata Entraer Enfim nós os pedimos bem de piedade a todos nós e darmos participada a vida eterna com a vítima e a irmã de Deus com São José Secartíssimo Esposo com os santos apóstolos São João Batista nosso patrão São Francisco Santa Clara Mara Esperança e todos os filhos do mundo que serviram a fim de nos louvar e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho concedemos o bom livro e os sereis por Cristo com Cristo e em Cristo a voz de os Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém Guiados pelo Espírito de Jesus iluminados pelos seus ensinamentos pelas suas palavras pela sua confiança filial ao Pai queremos como verdadeiros filhos e filhas rezar também nos Pai Nosso Pai Nosso Santo e Graça seja Vosso Senhor venha a nós o Vosso Filho seja o Filho da Vosso Carta assim na Terra como o Senhor como nós que a igreja é o Pai é o Vosso Filho assim como o Vosso é o Vosso Filho que a igreja é o Vosso que a igreja é o Vosso que a igreja Pai livrai-nos de todos os males o Pai e dai-nos hoje a Vossa paz ajudados pela Vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo o Salvador Vosso é o Rei do Poder e a Glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos Vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não unhes os nossos pecados mas a fé que anima a Vossa igreja dai-lhe segundo o Vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo do Senhor o Deus que tiraste o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tiraste o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tiraste o pecado do mundo dai-nos a paz prová-lo e ve-lhe como o Senhor é bom feliz de que neve encontra o seu refúgio eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que presta minha palavra mas desejo a palavra serença que vem anunciar o Cordeiro o Cordeiro de Deus para nós oh Senhor Jesus Cristo que nos amém